Bom dia, turma! Hoje nós vamos gravar a correção da página 24 do capítulo da Macedônia, ok? Então, nós vamos gravar agora essa correção. Vocês tinham que ler a atividade da página 24, que era o texto acima, que era esse aqui, ó, esse texto, e responder essas atividades. Então, a gente vai fazer a correção agora dessas atividades, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tanto Felipe quanto Alexandre, nascidos na Macedônia, tiveram contato com a cultura grega. Como isso aconteceu? Essa daqui tem tanto no texto como a gente já tinha visto anteriormente. Então, vamos lá. Felipe ficou sete anos como refém em Tebas e, nesse período, conheceu a cultura grega. Alexandre teve como professor o filósofo grego Aristóteles, que o ensinou a admirar o conhecimento elaborado pelos gregos em todas as áreas. Então, vocês viram aí que Felipe, ele tinha sido sequestrado, nós já tínhamos conversado sobre isso, ele foi sequestrado, ele viveu durante muito tempo em Tebas e ele passou a... Ele foi educado lá, então ele conhecia bem a cultura grega. Já Alexandre, como ele foi educado por um professor, um grande filósofo que foi Aristóteles, que era grego, que gostava da cultura, passou todo o seu conhecimento com Alexandre, que ele acabou gostando, né? Tanto é que, em várias vezes que a gente viu, Alexandre, ele respeita a cultura de todos os povos, ok? Então, a primeira questão está respondida. A 2. Após a morte de Felipe, Alexandre conquistou novas terras. Como ele se comportava em relação à cultura dos locais conquistados? Sem querer, a gente acabou respondendo essa questão agora, que eu fiz o comentário da questão número 1. Então, ele respeitava a cultura desses locais e, ao mesmo tempo, apresentava a cultura grega para seus habitantes. Lembra como ele foi educado por Aristóteles? Aristóteles era um iluminista, era um pensador, um filósofo e ele gostava muito das culturas e ensinava isso a Alexandre. E Alexandre, ele respeitava todas as culturas, mas ele sempre apresentava a cultura que ele mais gostava, que é a que ele foi educado, a cultura grega. 3. O que foram as Alexandrias? Alexandria, nós estudamos também. Foram mais de 70 cidades fundadas por Alexandre em todo o seu império. Essas cidades se tornaram centros culturais, centros culturais importantes na Antiguidade. Então, a resposta, nós já tínhamos visto isso que ele construiu, porque como ele era um adorador da cultura, ele queria transmitir isso ao seu povo e aos outros povos que ele tinha conquistado. 4. Alexandre morreu em 323 antes de Cristo. Como ficou o Império Macedônico após sua morte? Seus generais disputaram o poder e acabaram dividindo o território em vários reinos. Então, essa parte aqui na 4, como houve a disputa dos generais, quer dizer, os seus reinos foram divididos em vários reinos, acabou que séculos depois eles foram conquistados pelos romanos. Então, eu vou ler novamente a resposta da 4, ok? Seus generais disputaram o poder e acabaram dividindo o território em vários reinos, que aproximadamente um século depois foram conquistados pelos romanos, ok? Então, corrigi da página 24. Vamos corrigir a página 29. A página 29 era Interpretando Documentos, está aqui, e teria que ler esse texto a respeito de Felipe II, ler o fragmento a seguir. Então, tinha que ler o fragmento, que é um trecho desse texto, e responder as questões A e B. Então, vamos lá? De acordo com o fragmento, responda as questões. Qual era a política adotada por Felipe II, quando conquistava uma nova região? Felipe II, ele construía estradas, estimulava a agricultura e fundava cidades. De modo geral, ele procurava ser visto como benfeitor. Então, quer dizer, quando ele conquistava, ele procurava fazer melhorias naqueles locais. Então, os locais eram entregues à sua população, passava-se da Macedônia, mas com melhorias, ok? B. Explique os motivos que levavam Felipe II a agir com diplomacia, sempre que possível, em relação aos povos conquistados. Felipe II procurava agir com diplomacia para evitar que os povos conquistados realizassem revolta. Então, quer dizer, ele tratava essas pessoas com respeito, porque ele acreditava que se ele fizesse isso, as pessoas também o respeitariam. E assim, evitaria grandes revoltas, novamente, naquelas localizações. Olha só, na página 30, como nós terminamos esse capítulo, vocês vão ter a página 30 e a página 31 para fazer. Então, nessa primeira aula, o que eu quero que vocês façam? Que vocês continuem essa aula, já foi corrigido da página 24 e 29, e eu quero que vocês continuem corrigindo, porque amanhã eu vou corrigir mesmo essas atividades da página 30 e da página 31. Então, o nosso vídeo vai ser curtinho, mas em compensação vocês vão continuar estudando, fazendo as atividades da 30 e da 31. Qualquer dúvida, é só colocar lá na plataforma, ok? Tchau, obrigada!